E aí pessoal, Koumei faz uso de suas estratégias e consegue fazer o show da Eiko ficar lotado. E aí O que é que você conhece? Ako-san no Ota-no-chikara desu 1 bando follower 1000 nin超えちゃった 1万10万 Cano-o-chou-kno-kno-ta-te-yaku-sa 100万 nin o-hiki-ta-da-y-chou-gun-kann-sin-u-co-eru-co-to-mo-yume-de-wa-ari-mase-en Mecchaわかるー! Hey Diju! Yeah you got it! Se quiser ganhar dinheiro na internet sem aparecer ou se quiser aprender a desenhar seus personagens de animes favoritos dá uma olhada nos links na descrição, e veja também nossas figuras de animes em nossa loja. Até o próximo vídeo. Valeu!